Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Ainda sobre aquele vídeo que eu fiz, um relato aí de uma filha de santo que teve no meu terreiro, que ela queria receber cigana, mas na verdade é a pombagira dela que desceu, foi Maria Mulambo, ela rejeitou a pombagira, não quis a pombagira, ela disse que não queria a pombagira porque ela era uma filha de Oxum, e Oxum carrega pombagiras encantadas e blá blá blá, né? Infelizmente esse pessoal que vem de outra casa pro meu terreiro eu acho péssimo, eu acho horrível, porque vem cheio de loucuras, de outra casa, de outro pai de santo, pra tirar esses fanatismos e essas doideiras dessas pessoas, é muito difícil, muito difícil. É melhor você ter três filhos de santo que nunca foram de casa nenhuma, que vai ser doutrinado pela sua energia, pelo seu guia, do que você ter cinquenta filhos de santo que vieram de outro lugar que só vai dar dor de cabeça e encher a droga do saco, entendeu? Mas respondendo isso aí que a irmã botou, eu acho que é Norma o nome dela, né? Será que isso é recorrente dos médios de Maria Mulambo? Porque eu tive, porque já tive duas médios aqui com a mesma história, rejeitando a Mulambo e querendo a Cigana. Então deve ser três, né? Porque teve uma no meu terreiro, duas aí com o seu, né? Três. E nos comentários tem um monte de gente falando a mesma coisa também. Você quer que eu seja bem sincero ou se você não quer que eu não seja? Se você quer ouvir sinceridade, continue o vídeo. Se você não quer ouvir sinceridade porque hoje em dia você não pode mais falar mais nada na internet, então sai do vídeo, tá? Vou dar esse tempinho pra vocês decidirem se vai sair ou não. Vamos ser bem sinceros. Quando eu falo o nome Mulambo, Mulambo refere-se o quê? Sujeira, pobreza, maltrapilho e um monte de outras coisas. Quando fala farrapo, fala sobre o quê? Farrapo. Tá fazendo alusão ao quê? Né? Então as pessoas tendem a associar o nome Maria Mulambo como um espírito sem luz, cheio de trevas, que só anda pelas lixeiras, só traz negatividade aos outros, só traz coisa ruim. E eu já ouvi vários crentes falando, como é que você quer que venha coisa boa na tua vida se o nome do teu espírito aí é Mulambo? Entendeu? As pessoas, elas têm esse negócio de alusão. É complicado? É. Mas não fui eu que inventei o nome? Mas a pura verdade é essa. As pessoas chegam num terreiro, ninguém quer receber um Exu Treme Terra, um Exu Giramundo, um Exu Tata Caveira, um Exu Sete Covas, um Exu, sabe, Exus Antigos. Ninguém quer. Porque eu acho que nem os Exus mais sabem o nome deles. As pessoas só querem fechar os olhos, dar gargalhada e dizer eu sou o Tranca Rua, eu sou a Maria Padilha, rainha das sete em Cruzeira, porque ela tá muito famosa. Você pode ver que de uns 20 anos pra cá, Maria Padilha, rainha das sete em Cruzeira, tá famosérrima. Parece que esse nome é o melhor nome de todos. Maria Padilha, rainha das sete em Cruzeira, profundo dos infernos. Antigamente só existia dois Tranca Rua. É o Tranca Rua das Almas e o Tranca Rua de Embaré. Todo mundo sabe disso. Hoje em dia já tem. Tranca Rua das Almas, das sete em Cruzeira, Tranca Rua das sete em Cruzeira, do Reino da Lira, Tranca Rua do Cabaré, Tranca Rua... Tem um monte. Gente, eu não tô nem aí pelo que os outros estão recebendo. Pode receber até o Tranca Rua do inferno. Não tem problema. Entendeu? Só não tem que ser no meu terreiro. O meu terreiro é antigo, o Jesus Exu é antigo, risca ponta antigo, é o capa preta, é o Exu Mulambo, é o Exu Treme Terra, é Exu antigo. Se você quiser, bem. Se não quiser, não dá pra você. Aqui não tem moda. Entendeu? Agora, como essa moça aí falou, se é uma coisa comum de pessoas não aceitarem Maria Mulambo, não posso fazer nada por elas. Não posso fazer nada. Vou fazer o quê? Volta lá pro inferno e pede lá o Satanás, lá o diabo, ou lá Jesus, pra mandar um novo Exu pra você. Entendeu? Simplesmente. Eu conheço muitas pessoas que tem Maria Mulambo e tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, tem vida estabilizada, tem uma vida boa. Não é porque o Exu trabalha todo curvado, todo torto, que quer dizer que o Exu é horrível. As pessoas fazem essa alusão e vocês têm que ter o pé no chão de saber que existe isso. Vocês têm que ter isso. Né? A minha tia, tem um antigo carnal que perguntou assim, Rafael, essa pombagira que você recebe, Maria Farrapo, ela é das trevas, ela é do mal, ela é ruim. Por quê? Porque ela vê uma pombagira que vem toda descabelada, é uma coisa dela. Quando ela chega, o cabelo fica todo descabelado. Que vê que não se veste bonita, não se veste, sabe, chique e derme, não bota aquelas roupas maravilhosas que as pombagiras geralmente usam e trabalha dentro da mata, trabalha dentro de artes antigas. A Maria Farrapo que eu trabalho. Não é uma coisa chamativa visualmente, e sim na ciência que ela carrega, na magia que ela carrega. Ela é poderosa na magia e na ciência dela. Entendeu? Maria Farrapo, olha, eu tenho a Maria Farrapo como uma entidade de grande luz e grande sabedoria. que é super tranquila, super de boa, super da paz, a Dona Maria Farrapo. Mas eu também trabalho com a minha pombagira de frente, que é a Dona Maceió, que ri pra todo mundo, que se veste muito bem, que é a minha pombagira de frente, que se veste maravilhosamente bem, que todo mundo acha que ela é amiguinha e ela não é amiguinha de ninguém. Quando ela tem que dar o pau, ela dá em todo mundo. Entendeu? Então, as pessoas têm uma mania de confundir as coisas. Confundir. Ah, o Exu Caveira é o cão, é o diabo, é as trevas. Então, é isso. Sabe? E nunca vai mudar. Sabe quando isso vai mudar? Nunca.